Bom, então, está sendo gravado. Lembrando a todas, todos, todas, que o curso completo de Direitos Humanos se encontra no meu blog de fácil acesso, que é jlq1962.blogspot.com. Então, vou escrever aqui o jlqm1962.blogspot.com. Ali, então, entrando, depois de entrar no blog, no site, você já tem tudo ali em ordem. Então, é só ir acompanhando a ordem das aulas e dos textos. Tem toda a matéria em textos e em aula. Inclusive, a aula de hoje e as aulas passadas, todas elas estão disponíveis, gravadas no blog. Então, aqueles que chegaram depois, eu pediria muito à chefe de turma, uma coordenadora de turma, que avisasse a todos, parece que tem novos alunos, vários novos alunos chegando, é de que todas as aulas estão disponibilizadas no blog, já até o final do curso. E que essas aulas iniciais, ou seja, as aulas das duas primeiras semanas, também estão, e são as primeiras aulas que aparecem. Então, entrando no blog, que é o JLQM, e escrevi errado aqui, não é? 1062, não. 1.962, tá? JLQM, 1962. JLQM, 1962. Ponto. Blogspot.com. Tem, boa tarde, Bianca, boa tarde, Ana Carolina, Pedro. Então, tem todas as aulas. Está muito, o JLQM está muito fácil, assim, de acompanhar, e não se preocupa, o conteúdo está todo ali. Tá? E repetindo, inclusive, essas primeiras aulas, todas estão também disponíveis no blog, e está tudo em ordem. Então, é só ir clicando nos links, vocês vão acompanhando as aulas. E, a partir da semana que vem, eu vou passar para o Teams. No Teams também tem como deixar gravado. Mas, então, as aulas também permanecerão gravadas no Teams. As aulas no blog têm já todas as aulas disponíveis, inclusive as aulas que ainda nós iremos dar, elas já estão gravadas com o conteúdo e com os textos no blog jlqm1962.blogspot.com. Mas, por que acontece isso? Eu digito 1962, aparece 1962. 1962. Não é 1962, não. Então, está tudo ali disponível. Bom, vamos, então, continuar na aula de hoje. E, como a gente também, nós combinamos nas primeiras aulas, é muito importante que vocês assistam aos vídeos, leiam os textos e tragam para as aulas as dúvidas para a gente tirar as dúvidas. Então, é muito importante isso, porque eu vou fazer um curso muito bem feito, com muito material para consulta e tudo. Também, Eduardo. Então, tem os textos, mas tem a... Na aula dele tem todos os vídeos das aulas passadas. Depois, a seguir, vocês continuam descendo ali, agora aparecem os textos e aparecem as aulas. Tá ok? E qualquer dúvida, qualquer coisa, eu estou à disposição. Vocês podem mandar mensagem pelo Canvas, pelo SGA. Pelo SGA chega o meu e-mail também, chega pelo e-mail. Além disso, a representante de turma tem o meu WhatsApp, que é a forma mais rápida. Então, vocês me avisam, o pessoal mandou uma mensagem lá, você não respondeu ainda, não viu ainda. Aí eu olho, vou lá e respondo na hora para vocês. Bom, vamos então continuar. Nós já vimos nas aulas passadas, que estão disponíveis aí, vocês podem assistir. Nós já vimos, primeiro, quais são as perspectivas para as quais nós podemos estudar os direitos humanos. Então, nós aprofundamos nisso, vimos os direitos humanos na perspectiva filosófica, direitos humanos na perspectiva constitucional, que aparece como sinônimo de direitos fundamentais, direitos humanos na perspectiva internacionalista, que aí é uma história a partir do século XX. Realmente, eu já mudei, viu, Carla? A questão 3 e 6 era a mesma, mas eu já mudei isso no blog. Depois eu vou conferir. Mas eu acho que eu já mudei, sim. Eu percebi que tinha esse erro, eu excluí e depois substituí por outro. Bom, então, nós vimos essas três perspectivas, depois nós vimos quais são os paradigmas de direitos humanos, ou seja, como que a teoria constitucional trata esses direitos fundamentais a partir de perspectivas teóricas distintas. distintas, né? Então, nós vimos como o que são direitos humanos dentro do paradigma liberal, do constitucionalismo liberal, o que são direitos humanos dentro do paradigma socialista, dentro do constitucionalismo socialista, e o que são direitos humanos no paradigma social e democrático contemporâneo, né? Que hoje, a esmagadora maioria das constituições são constituições sociais e democráticas, e, portanto, trazem os quatro grandes grupos de direitos fundamentais. E, aí, nós trabalhamos esses grupos, direitos individuais, direitos relativos à liberdade, à propriedade, à segurança, à intimidade, à privacidade, de origem liberal, os direitos políticos, que são direitos conquistados no decorrer do Estado liberal, nas fundamentais do século XIX, no século XX, que é o direito de votar, de ser votado, uma democracia, e não apenas a democracia representativa, mas também outras formas democráticas que vêm aperfeiçoar a democracia representativa do que se encontra em crise hoje pelo mundo afora. Então, aí, a democracia participativa, a democracia deliberativa, a democracia consensual, a democracia semidireta, a democracia direta, a democracia por sorteio. Então, como que, aos poucos, esses novos mecanismos democráticos enriquecem e aprofundam a democracia que, como eu disse, a gente vive um momento hoje de comprometimento, um momento de crise, mas, com certeza, é um momento passageiro e breve de retornar, retornaremos às transformações positivas, com relação à ampliação, à proteção dos nossos direitos, que são os direitos humanos e dos direitos democráticos. Isso também nós discutimos muito nas aulas passadas. Conversamos ainda sobre um conceito importante, que é a ideia da indivisibilidade dos direitos humanos, na interdependência entre aqueles direitos de liberdade, os direitos individuais e políticos, e os direitos de dignidade, os direitos sociais e econômicos, e como eles são interdependentes. Ou seja, não há liberdade sem meios para exercer essa liberdade. Então, não há liberdade sem dignidade. E vice-versa, não há dignidade sem liberdade. E aí, então, nós vimos a questão da naturalização dos direitos humanos. Isso a gente viu quando, principalmente, nós trabalhamos os direitos humanos na perspectiva filosófica. E vimos como esses direitos são naturalizados de forma ideológica, artificialmente. E comentamos, então, como que esses direitos foram as aulas no blog e as aulas presenciais. Então, o questionário que está lá no blog, todas as respostas estão lá nos textos e nos vídeos, e também a gente vai responder tudo aqui em sala de aula. Então, não se preocupe. Hoje, eu estou achando muito pouca gente em sala de aula. Será que alguém entrou no Teams? Por isso, eu mandei mensagem para todo mundo. Foram mais de 70 mensagens por e-mail e por mensagem. Alguém tem como ir lá no Teams e avisar que é aqui? Porque eu mandei mensagem para todo mundo antes, que seria por aqui, na aula de hoje. Alguém pode entrar lá para mim e avisar? Olha, estamos começando a aula pelo campus. É só chegar também. Não tem erro. Bom, pois é, esse negócio... Bom, então, trabalhando, então, a questão, essa crítica à naturalização dos direitos humanos e como que os direitos humanos... Obrigado, cara. Então, como que os direitos humanos são naturalizados e depois, na contemporaneidade, nós vamos trabalhar os direitos humanos e os direitos fundamentais numa perspectiva histórica e democrática, onde, então, a construção do conteúdo desses direitos humanos, a construção do conteúdo dos direitos fundamentais da Constituição deve ser uma Constituição compartilhada em toda a sociedade de forma livre, de forma dialógica, onde, então, todas as pessoas possam participar da Constituição, do seu ordenamento jurídico, do sistema jurídico, dos direitos de todos nós, que são, então, esses direitos fundamentais e esses direitos humanos. bom, e, então, hoje, nós vamos conversar um pouco sobre a relação entre direitos humanos e colonialidade, decolonialidade, o conceito de descolonização e colonialidade do ser, do saber, como é que isso influencia, e vamos trabalhar na compreensão dos direitos humanos, e, a partir daí, a gente vai poder, então, responder a pergunta sobre a universalidade dos direitos humanos, são direitos universais, por que que são direitos universais, como que eles são direitos universais, e, aí, então, também, ainda entramos na discussão da diferença entre o direito à igualdade, o direito à diferença e o direito à diversidade. Bom, em primeiro lugar, então, vamos fazer o que a gente chama de uma diferenciação entre a descolonização e a decolonialidade. Dois conceitos contemporâneos muito importantes para a gente entender esses direitos humanos hoje, principalmente os direitos de diversidade hoje em dia. Bom, quando a gente fala em descolonização, primeira coisa, vamos, então, voltar rapidamente, lá no início do processo de construção do sistema mundo colonial moderno. Esse processo de construção do sistema mundo colonial moderno, ele acontece a partir de uma data simbólica. Veja bem, gente, que não quer dizer que a... que o sistema mundo moderno tenha começado num dia, mês e ano específico. Não é óbvio que não é assim, é um processo lento, gradual, de transformação histórica muito grande. então, o que acontece é, a partir daí, a gente encontra uma data simbólica, uma referência simbólica para a construção do direito moderno e para a construção do Estado moderno. E, portanto, fundamental para a gente entender qual que é o conceito, a ideia, como é que nós chegamos a esse conceito, essa ideia de direitos humanos, da sua universalidade, e quais são as possibilidades de transformação e avanço com relação a esses direitos humanos. Então, a data, que é uma data simbólica para o início da construção do sistema mundo moderno, é a data de 1492. Boa tarde para quem está chegando agora, Yuri, é a data de 1492. 1492 é uma data simbólica, gente. É óbvio que o Estado moderno, o direito moderno não começaram em 1492. Mas por que essa data é utilizada por muitos autores e principalmente pelos autores decoloniais? Porque em 1492 a gente tem três eventos importantes que ajudam a gente a entender a construção do sistema mundo moderno. O primeiro evento é o início da invasão da América. é quando chegam aqui, então, os colonizadores, os invasores europeus. Então, aqui, 1492 foi o ano em que chega Cristóvão Colombo, um genovese, capitaneando naves, naus, que foram financiadas pelos reis espanhóis. E aí, então, começa o processo de invasão. Em primeiro lugar, que é muito importante a gente entender isso, é que não se trata de descobrimento. Isso aí é coisa que se estudava antigamente, o destino fundamental, quem descobriu a América, quem descobriu o Brasil, isso aí é uma bobagem, primeiro, porque não há uma descoberta. Aqui, essas terras já estavam habitadas há milhares de anos. Encontraram aqui, quando começa a invasão da América, os europeus, milhares de civilizações, milhares de culturas com formas de organização social, política, econômica, diversa. e é invasão, por quê? Porque eles não vieram para simplesmente comercializar, como, por exemplo, os chineses, quando estiveram nessas terras em 1426. Em 1426, a expedição chinesa chega na América com o intuito de comercializar. Em 1492, a expedição chega na América com as naus espanholas, chega com o intuito de conquistar. Então, aqui, eles começam o processo de extrema violência, de extermínio, onde, então, alguns, como o professor, pesquisador, filósofo argentino Henrique Dússio, que tem um livro que eu deixei à disposição para vocês, que é o livro 1492, o encobrimento do outro, ele ali descreve que, por exemplo, só no século XVI seriam cerca de 20 milhões de pessoas mortas pelos invasores espanhóis, portugueses, ingleses, franceses, holandeses, que vão chegando em momentos diferentes. No século XVI, XVII, somados, chegam a cerca de 70 milhões de pessoas mortas por esses invasores e que são mortas pela força das armas. Há uma superioridade tecnológica em relação a armamentos. Lembrando que uma superioridade tecnológica não significa que se trata de uma civilização superior, melhor, pior, nada disso, mas apenas há, naquele momento, uma superioridade tecnológica, ou seja, o uso do aço, a espada, eles trouxeram cavalos e eles trouxeram armaduras e ainda armas de fogo. Então, ali há uma superioridade militar muito grande e que, então, permite esse processo de invasão e de destruição em larga escala de milhões de vidas também, de exploração que começa de maneira crescente e que vem até os dias de hoje, de grande exploração e destruição da natureza. Então, esse processo é um processo que começa simbolicamente ali em 1492, porque é a data que chega a Colombo, chefiando, catanhando as naus espanholas. Em 1492, também, é o momento onde cai o último reino, que é o reino de Granada, no sul da Espanha, o último reino muçulmano. Lembrando que os mouros muçulmanos permaneceram na Península Ibérica durante oito séculos, cerca de oito séculos, o que é muito tempo, são 800 anos. Pensar que a invasão europeia aqui na América aconteceu há pouco mais de 500 anos. Os muçulmanos permaneceram na Península Ibérica, onde hoje está o Estado espanhol e o Estado português, é cerca de 800 anos. os muçulmanos e judeus. E, em 1492, cai o último reino muçulmano, a expulsão, então, dos muçulmanos da Península Ibérica. Bom, e ainda nesse mesmo ano de 1492, você tem outro evento, que é a primeira gramática normativa, que é a gramática do castelhano, ou seja, quando, então, o Estado, o nascente Estado espanhol está começando a ser construído ali, o primeiro Estado moderno é Portugal, depois de Espanha, França, Holanda, Inglaterra, e muitos Estados vão se formando, principalmente do século XIX, século XX, os Estados apareceram, alguns desapareceram, mas esses Estados começam a ser construídos, então, e a gente usa essa data simbólica, e eles estabelecem, então, um idioma oficial. E isso é uma repercussão muito forte, muito importante para a gente entender, que é justamente o momento onde, então, o Estado começa a nos dizer, a nos padronizar, uniformizar, dizer como é que a gente vai pensar, qual é o sentido, qual é o significado das palavras, da gramática oficial, a sintaxe, a ordem das palavras, do texto, ou seja, quando o Estado se apodera da língua, do idioma, e essa língua deixa de ser um processo histórico, lento, gradual, de construção de sentidos para o mundo, e passa agora a ser coordenado para o Estado, você passa a ter uma gramática oficial, um idioma oficial, um dicionário oficial, e nesse dicionário, então, vão ser estabelecidos esses sentidos para o mundo moderno. Começa, então, o Estado a nos padronizar, nos uniformizar, dizer como que a gente tem que pensar, como que a gente tem que agir, isso é uma marca muito importante da modernidade. Então, aqui a gente tem um primeiro elemento moderno, vocês vão encontrar também, procurando lá, indo assistindo os vídeos na ordem, vocês vão encontrar algumas palestras, aulas curtas, algumas palestras mais longas e textos sobre esses fundamentos do direito moderno e do Estado moderno. E o primeiro fundamento, então, é a uniformização. Esse Estado moderno necessita da uniformização, da padronização. Por quê? Porque agora a novidade é que há um poder central que vai ser exercido sobre todo o território do Estado. E esse poder central que passa a ser exercido sobre todo o território do Estado, ele precisa ser reconhecido pelas pessoas. Então, aqui tem um raciocínio básico, lógico, que é fácil de guardar. E eu não preciso decorar a matéria, nada disso, entender. Os entendendo, vocês não esquecem nunca mais. decorar e esquecem o dia seguinte. Então, o que acontece ali? Vamos imaginar, você tinha, era um sistema feudal antes, cada senhor feudal era uma espécie de soberano no seu feudo, não tinham vários reis, condos, duques, arquipuques, e assim, por diante, barões, etc. Cada um no seu espaço territorial, o poder era superfragmentado, permanentemente negociado, isso levava à instabilidade, aos conflitos permanentes, guerras, etc. E a mesma, a formação do Estado moderno, ele é também uma exigência para o desenvolvimento da economia moderna. Então, não haveria capitalismo sem as instituições modernas, sem o Estado moderno, sem os exércitos nacionais, os exércitos nacionais da Espanha, Portugal, França, que vão invadir o mundo inteiro, invadindo o mundo inteiro, vão tirar os recursos naturais do mundo inteiro, levando para a Europa, levando, então, o desenvolvimento econômico, uma base de riqueza para o desenvolvimento da economia capitalista, que ali começava também a ser construída. Então, não haveria capitalismo sem Estado, e a economia moderna, que começa a ser construída ali, exige, portanto, a construção desse Estado moderno, com uma moeda nacional agora única, com um banco, um banco nacional, um exército nacional, que é justamente esse que vão invadir o mundo inteiro para trazer riquezas para a Europa, para os impérios europeus, para os colonizadores europeus, e aí a construção, nesse momento, quando eu falo de uniformização, justamente da identidade nacional. Essa identidade nacional, ela é algo fundamental para a viabilização do poder de Estado. Por quê? Vamos pegar o exemplo espanhol, que ele é o mais claro. Você tinha, nessa época, no início da formação desse Estado, no reino de Castilha e Aragão, os reis católicos, que eram Fernando e Isabel. Fernando era aragonês, e Isabel, uma casteliana. E o principal reino ali, o maior, era de Castila, de Castilha. E a pergunta que vai surgir, olha, esses reis, quando começam, então, a unificar o território espanhol, essa unificação começa a partir da criação de inimigo externo, de inimigo que tinha conquistado ali o território, que era o Império Mouro, o muçulmano. Então, esses povos que se encontravam ali na presença ibérica, antes da chegada dos muçulmanos, eles se unem para expulsar os muçulmanos. Isso começa a criar, então, um vínculo. Embora eles falem em idiomas diferentes, tenham culturas diferentes, já tem, inclusive, a ter guerreado, brigado, no passado, agora eles têm um inimigo comum, eles começam a se unificar, mas ainda tem muita coisa diferente. E com essa unificação, se passa a ter uma rainha, essa característica do Estado moderno, é centralizador, passa a ter um soberano, uma ideia de soberania unitária, um Estado hierarquizado e centralizado. E a pergunta óbvia que surge a partir daí é por que esses vários povos que habitam a península ibérica, por que esses povos variados vão respeitar uma rainha que não fala o idioma deles, que não tem a cultura deles, a história deles? Então, em outras palavras, o básico vai olhar lá para a rainha castelina e falar por que eu vou obedecer essa rainha, ela não fala meu idioma, não tem minha cultura, o mesmo catalão vai virar e olhar o valenciano, o galego, o andaluz, enfim, para que se verifique, para que se possibilite a formação do Estado moderno, é necessário a invenção, a criação de uma identidade nacional. Então, é aí a construção, a invenção de uma identidade espanhola por sobre as identidades pré-existentes. então, agora, no lugar, a ideia é essa, no lugar de você ter básico, galego, catalão, casteliano, andaluz, todo mundo é espanhol, inclusive a rainha é espanhola. E isso cria uma identificação entre as pessoas, construindo uma identidade nacional, e uma identificação dessas pessoas com o poder do Estado centralizado. Isso ajuda a gente a explicar muita coisa que a gente está vivendo hoje, por exemplo, movimentos separatistas, a declaração de dependência da Cataluña, que não foi aceita pela Espanha, capital Madrid, Castela, a tentativa de separação também da Escócia, que é justamente isso. Esses Estados modernos, eles se construíram em espaços territoriais de diversidade étnica, diversidade cultural, diversidade linguística. E quando, então, é criado esse poder centralizado, eles vão uniformizar ou seja, há, portanto, uma tentativa de apagamento dessa diversidade linguística, dessa diversidade étnica, inventando um novo sujeito nacional, inventando uma nova identidade nacional por sobre aquelas identidades pré-existentes. Esse primeiro elemento que marca a formação do Estado moderno é um primeiro elemento que ajuda a gente a explicar um monte de problemas, um monte de questões relativas à violação de direitos humanos hoje. Ou seja, nós temos aí o primeiro elemento que durante 500 anos vários Estados que vão sendo criados paulatinamente, esses Estados modernos foram criados dentro de uma lógica de padronização de valores, uniformização de idioma, padronização religiosa, padronização de comportamento, negando a imensa diversidade que existia e que ainda existe. Nós estamos vendo, mesmo depois de 500 anos, a Espanha moderna, a diversidade étnica dentro dessa Espanha contemporânea continua existindo e as pessoas continuam existindo. Então, você vai ver, são 500 anos de uniformização, de violência, e as pessoas que se recusam a padronizar, a falar da religião vão ser perseguidas, vão ser mortas, etc. Então, aqui você tem um primeiro elemento que ajuda a gente a começar a explicar os problemas que a gente vive ainda hoje e muito intensamente atualmente pelo mundo da FOIA aqui no Brasil. Qual é? Nós, durante esse tempo todo, fomos ensinados, os nossos ancestrais, entrelaçados, etc., em medidas diferentes, em lugares diferentes, há muito tempo, há menos tempo, isso varia de lugar para lugar, mas nós fomos ensinados. Vocês, lindos, vocês jovens, já pegam o momento, vocês bem jovens, já pegam o momento onde a escola, o ensino, já é plural, já é diverso, vocês aprendem a tolerância, como é boa a diversidade, como é que a gente aprende com a diversidade, a diversidade étnica, a diversidade cultural, a diversidade linguística, isso é positivo. Vocês já começaram a ser ensinados dentro dessa perspectiva da diversidade, do respeito à diferença e à diversidade. Mas até muito pouco tempo atrás, a minha geração, ela é uma geração que foi ensinada que o bom é um padrão, tem que ser tudo uniforme, todo mundo tem que falar a mesma língua, todo mundo tem que se comportar do mesmo jeito, cortar o cabelo do mesmo jeito, andar do mesmo jeito, acreditar nas mesmas coisas, ter a mesma religião, e isso abasta, isso é uma violência contra a diversidade. e é óbvio que essas outras culturas diversas continuam resistindo, é o que a gente vê se a gente pegar claramente o caso espanhol, o caso francês, o caso inglês, enfim, pelo mundo afora, quando esses estados foram formados tentando padronizar. Então, vocês pensem aí, bem, como é que isso já explica muita coisa com relação aos direitos humanos, ao preconceito contra os imigrantes, ao preconceito contra outras religiões, ao preconceito racial, étnico, ao preconceito sobre outras, e sim, ao preconceito contra a diferença. Por quê? Porque durante 500 anos o Estado moderno que vai se constituindo, ele vai pregar, defender, insistir a padronizar, ou seja, ensinar para as pessoas, e ele vai colocar isso nas escolas, lá desde o século XVII, até hoje em dia, ainda tem muito isso pelo mundo afora, e aqui no Brasil ainda também, onde, então, o Estado, o poder, ele vai querer, ele vai ensinar para as pessoas o que, olha, o bom é o padronizado, é tudo igualzinho, é o uniformizado, é todo mundo acreditar nas mesmas coisas, é todo mundo se comportar do mesmo jeito, é todo mundo vestir do mesmo jeito, é todo mundo usar o mesmo cabelo, é todo mundo acreditar no mesmo Deus, etc. Então, foram séculos de padronização que fez, então, com que essas pessoas, essas várias gerações e gerações e gerações de pessoas aprendessem a estranhar o que é diferente, a estranhar o cabelo diferente, a cor diferente, o nariz diferente, a língua diferente, a religião diferente, a estranhar o diferente, e não só a estranhar, a agredir o diferente. O Estado moderno, ele gera, e aí, o primeiro elemento da racionalidade moderna, que explica muito das violências durante esses 500 anos e das violências que nós ainda estamos vivendo hoje, que é o quê? Nós não fomos ensinados a apreciar o diferente da gente, a gente não foi ensinado a apreciar a diversidade, a perceber que a gente só aprende com o diferente, ao contrário, durante 500 anos na construção desses Estados modernos, as pessoas foram ensinadas a estranhar o que é diferente, a ter raiva do que é diferente, a ter medo do que é diferente. Eu não estou falando isso, gente, eu fico muito feliz, até confortado, de que, embora a gente viva um momento hoje de retrocesso no mundo, no Brasil, onde voltam esses esquinamentos, a intolerância, o ódio, etc., isso vai passar. E eu vejo muito, eu dou aula há muitos anos, eu vejo muito vocês, muitos jovens, já chegam numa outra cabeça, na cabeça já aprendendo a lidar com a diversidade, respeitando as pessoas, nas suas diferenças, seja, quais forem as diferenças, seja a diferença religiosa, seja a diferença filosófica, seja a diferença política, seja a diferença de etnia, de língua, de cor, de fenótipo, de tipo, de cabelo, qualquer diferença, vocês são muito bonitos, porque vocês estão chegando bonitas e bonitos, e aí vamos falar da questão da língua, como é que a língua não dá conta das diversidades, a língua é machista, as línguas modernas, incluindo o português, como que você já vem uma geração mais evoluída, mais avançada, que começa a perceber que a gente só aprende com quem é diferente da gente. se a gente viver no mesmo núcleozinho, pensando na mesma coisa, acreditando nas mesmas coisas, agindo do mesmo jeito, nós vamos parar no tempo. Se os seres humanos fossem assim, a gente está na idade da pesa até hoje. A gente só avançou, a gente só evoluiu, porque a gente aprendeu, porque a gente começou a conhecer outros lugares, outras pessoas, porque as pessoas começaram a pensar diferente, começaram a ter coragem, a ousar, para conhecer, conhecer outros lugares, conhecer outras técnicas, desenvolver técnicas, conhecer outros idiomas, outras pessoas, enfim, é a diversidade que nos ensina e a diversidade que nos faz evoluir. Se a gente tiver todo mundo pensando do mesmo jeito, como o Estado moderno queria, a gente tinha parado no tempo. Infelizmente, as pessoas, apesar de toda tentativa de uniformização, padronização, as pessoas evoluem, avançam, as pessoas se transformam e a gente vai aos poucos, não sem retrocessos. Há momentos, a gente avança, avança, e quando a gente avança muito, aí vem os conservadores, falando, eu quero tudo de volta, volta, meu mundinho antigo, aí volta lá para trás. Mas isso dura pouco tempo, e isso faz parte também, até da própria característica de nós, seres humanos. O novo assusta, e quando vem muita coisa nova de uma vez só, as pessoas assustam, a gente está vivendo muito a consequência disso. as pessoas se assustaram, estão querendo resgatar o passado, mas, aos poucos, as pessoas vão vendo que não tem por que se assustar. Ou seja, que o outro não é um mal, a diversidade não é um mal, a diversidade é um bem, porque nos faz avançar, aprender, e a gente aprende com a diversidade. E aí vem o segundo fundamento da modernidade, que vai explicar, então, o problema da universalidade. Nós já vamos chegando lá. Qual é? O segundo fundamento da modernidade é o que nós vamos chamar de lógica binária de subalternização. Lógica binária de subalternidade. O que significa lógica binária de subalternidade? é a redução das coisas e do mundo, é a simplificação do mundo. Então, a melhor coisa que o poder, o poder do Estado, inicialmente, tem a fazer é simplificar o mundo para poder mandar todo mundo, coordenar e mandar no comportamento de todo mundo. Então, estabelece um mundo simplesinho, um mundo binário, onde, então, existe o bem e o mal, o certo e errado, o legal e o ilegal, o branco e o preto, o norte e o sul, o ocidente e o oriente, civilizado e incivilizado. E aí é que vem a questão. É o que nós vamos chamar, então, de um mundo que funciona dentro da lógica do nós versus eles. o nós seria o civilizado, o branco, o masculino e o europeu, e o eles é o incivilizado, o selvagem, o não branco e o não homem. Olha aí o problemão que a gente vai, então, começar a construir nesse sistema muito moderno. Hoje, nós estamos fazendo aqui um recorte moderno. É óbvio que em outras eras, em outras civilizações, etc., você tinha vários outros tipos de problemas. Mas nós estamos fazendo o recorte da modernidade. Então, nós estamos trabalhando o surgimento do Estado moderno, as suas características, o surgimento do direito moderno e os problemas e soluções que vão vir durante esses últimos 500 anos. Está certo? Então, nós estamos fazendo um recorte histórico trabalhando esses últimos 500 anos. E aí vem uma pergunta que é fácil de ser respondida e que explica muito dos problemas com os direitos humanos que nós temos até hoje, que decorre do primeiro. Primeiro, nós vivemos em sociedades que eram, que estão deixando de ser, cada vez de forma mais acelerada. Há uma reação passageira em alguns países, mas que vai passar, porque uma vez que as pessoas conheceram a riqueza da diversidade, da cultural, etc., as pessoas não vão se conformar em voltar a viver em caixinhas fechadinhas, sem cor e sem diversidade. Mas é um momento, inclusive, que a gente entende como sendo um momento de tentativa de retorno ao passado por medo da quantidade de coisa que no final do século passado, início desse século, a gente descobriu. A civilização avançou demais, a sociedade descobriu coisas muito, muito interessantes e que assustam. Vocês imaginaram, o mundo que eu nasci era um mundinho bem simplesinho, nasci em 1962. Ali era, eu nasci no Brasil, o mundo era dividido em dois, tinha Estados Unidos e União Soviética. Eu nasci no Brasil, então eu tinha que torcer para os Estados Unidos. Eu nasci no Brasil, tinha capitalismo e socialismo. Então o Brasil era capitalista, Estados Unidos capitalista, então eu tinha que torcer para o capitalismo. E não podia, aí de mim, se torcesse para o outro lado, aí eu podia ser preso, morto, torturado, etc. Tinham dois gêneros, hoje os Estados tem mais de 40 gêneros, aqui no Brasil a gente trabalha com mais de 15 gêneros, mas tinha dois gêneros, que é uma construção histórica, o que eu vou trabalhar essa aí também, essa é importante, a gente depois aprofundar nisso, tinha um homem e mulher, então se a pessoa nascia com a genitália masculina, ele era obrigado a se comportar de determinada maneira, usar o cabelo de determinada maneira, usar uma roupa de determinada maneira e era obrigado a ter um desejo direcionado à mulher. Então o que a gente chama de heteronormatividade, o mundo era binário, quadradinho, e negado inclusive a biologia, porque a biologia, ela tem pelo menos três sexos, a gente vai conversar isso melhor também, porque essa questão é mais complexa do que essa simplificação que eu estou fazendo agora, você tem 10% da população que é intersexual, e mesmo assim a biologia contemporânea não fala que há um homem puro e uma mulher puro, todos nós, seres humanos, nascemos com os dois sexos, e a partir daí se desenvolve mais um ou outro, mas todos nós, seres humanos, temos hormônios masculinos e femininos em proporção diferente, todos nós temos DNA em nossos órgãos masculinos e femininos, então todos nós somos ao mesmo tempo masculinos e femininos, o que vai ter então é uma preponderância para um lado ou para o outro, e um grupo que fica no meio que seriam os intersexuais, do ponto de vista biológico, do ponto de vista de gênero, hoje as pessoas se descobriram com a imensa liberdade para amar, como diria o Fernando Branche e o Milton Nascimento, da canção do Milton Nascimento, qualquer maneira de amor vale a pena, amar não faz mal, o que faz mal é odiar, o ódio faz muito mal, o ódio é um atraso, o ódio é o mal, é a coisa do mal, amor é só o atraso, bem, e qualquer maneira de amar vale a pena, qualquer maneira de amar vai nos fazer melhor, e aí então começa a trabalhar com essa diversidade hoje em dia, mas o mundo que eu nasci era com a agadinha, então se eu nasci com a genitária masculina, eu sou obrigado a me comportar de determinada maneira, que é uma questão cultural, que é o gênero, gênero é cultura, não é natureza, gênero é cultura, então a gente usar o cabelo de um jeito, a gente usar a roupa de um jeito, a gente se comportar de determinada maneira, a gente gostar de determinadas coisas, isso é construção cultural, gênero não é natureza, e se você tinha, então nascia com a genitária masculina, o sexo masculino, você então teria se comportado de determinada maneira, isso é o gênero, se vestir de determinada maneira, e você teria que desejar de determinada maneira, então isso é desejo, e desejo também é história, aí está Freud, Lacan, muitos discursos do campo da psicologia, da psicanálise, para também, isso também é história, desejo, é algo que todos nós desejamos, mas como nós desejamos, quem a gente deseja, como a gente deseja, isso é construção cultural, isso não é natural, então, o desejo é natural, ou seja, todo mundo deseja, mas a gente pode dizer, aqui que vocês têm um pouco dialogando com Freud, a gente pode dizer que há algumas pulsões, ou basicamente duas pulsões, dialogando com Freud, que são pré-culturais, quais são as pulsões pré-culturais? A pulsão de morte e a pulsão de vida. A pulsão de morte é aquilo, eu estou simplificando para a gente, mas sendo fiel à ideia, a pulsão de morte é aquilo que nos impulsiona para destruir uma outra coisa para que a gente possa viver, então você destrói um animal, você mata o animal para comer, você mata uma planta para comer, isso é a pulsão de morte, ou seja, você destrói uma outra vida para se alimentar, não é só isso, mas vamos ficar com esse elemento aqui que nos interessa nesse momento. E a pulsão de vida é o amor, é o sexo, o desejo, todo mundo deseja, agora, isso é pré-cultural, todo animal tem isso, todos nós temos isso, desejo, pulsão de vida, amor, sexo, e todos nós temos esse ímpeto para, ou seja, em outra palavra, fome, todos nós sentimos desejo e todos nós sentimos fome, ou reduzido o que Freud mesmo utilizou nos seus escritos finais, essas pulsões podem se reduzir a comer e comer, ou seja, a fome e o desejo, a fome e o sexo. Agora, o que a gente vai fazer para a nossa fome, isso é cultural, se a gente vai comer assado, frito, se a gente vai comer pizza, churrasco, se a gente vai ser vegano ou vegetariano, como que a gente vai comer, o que a gente vai comer, o nosso gosto alimentar, isso é uma construção cultural. E a mesma coisa com relação ao desejo, todos nós nascemos com desejo, agora, para onde a gente joga o desejo, direciona o desejo, e isso já é uma construção histórica. Se a gente vai jogar toda a nossa libido, toda a nossa pulsão, todo esse desejo no trabalho, muita gente faz isso, muita gente joga, deseja ou não, deseja o nosso sexo, o mesmo sexo deseja, ou seja, qual que é o direcionamento do nosso desejo, como que a gente vai desejar, o que, quem a gente vai desejar, isso é uma construção cultural. recitar o espaço da história. Bom, então, o que vai fazer a modernidade? A modernidade vai, justamente, o Estado moderno, vai justamente querer aprisionar o nosso desejo. Por quê? Porque desejo é poder, desejo é potência, não é? O que nos faz viver é o desejo, o que nos faz levantar da cama é o desejo. Se a gente tiver o desejo por alguma coisa, estudar, conhecer, ter sucesso profissional, casar, ter filhos, ser feliz, o desejo é que nos movimenta. Então, se você quer ter um poder sobre uma pessoa, o Estado quer ter um poder sobre as pessoas, sobre os seus súditos, depois os cidadãos, nada melhor do que direcionar o desejo das pessoas, de dizer como que as pessoas têm que desejar, de dizer o que as pessoas podem desejar. Então, esse é um elemento muito marcante também desse Estado moderno que é uniformizador. E uniformizador e dessa uniformização nasce a ideia da lógica binária de subalternidade, ou seja, esse outro diferente que foge do nosso padrão, que foge, então, do nosso padrão uniformizado pelo Estado, o Estado impõe uma única religião, o Estado, vocês sabiam, isso é muito interessante, é um debate muito rico e que a gente vai fazer com maturidade e com cientificidade, com seriedade. Até hoje, muitos Estados têm religiões oficiais e mais, muitos Estados, a religião foi fundamental para a formação dos Estados modernos e do direito moderno e para a padronização também dos valores, comportamentos, etc. Por exemplo, tem uma série que está no Netflix que se chama Os Caminhos do Senhor. Nessa série é a história de uma família protestante, de várias famílias, gerações de pastores luteranos que são pastores da Igreja Nacional da Dinamarca, essa série é dinamarquesa. Vale a pena assistir, muito interessante, porque mostra o mundo dinamarquesa e na Dinamarca a Igreja do Estado. Os pastores fazem concurso público para serem pastores, eles recebem do Estado, depois eles são eleitos e a Igreja se democratizou, etc. A Dinamarca até hoje tem uma Igreja do Estado da Dinamarca. A Suécia teve uma Igreja do Estado da Suécia, protestante também, luterana, até o ano 2000, depois ela foi, se transformou numa Igreja comunitária. na Noruega, hoje existe a Igreja do Estado da Noruega, que é subordinada ao rei. A Finlândia também tem uma Igreja estatal. Então, os Estados, o Henrique VIII criou uma religião para ele, para o Estado inglês, expulsando os católicos da Inglaterra, que foi a religião anglicana, e até hoje a rainha da Inglaterra é chefe da Igreja Anglicana e nomeia os bispos da Igreja Anglicana. Então, essa relação entre Estado, uniformização e imposição de uma religião, padronização, é muito forte no Estado moderno. Então, por que eles não permitiam a diversidade religiosa? Porque a diversidade ameaça o poder do rei. Por que o rei vai ser o dono da religião, então? Como é até hoje? Obviamente, gente, democratizou muito. Então, não é até hoje. Até hoje, simbolicamente, a rainha da Inglaterra é chefe da Igreja Anglicana. O rei da Noruega é chefe da Igreja estatal da Noruega. Mas essas igrejas se democratizaram, são igrejas democratizadas, que os fiéis participam da sua gestão, escolhem os bispos, etc. Então, não é mais essa coisa subordinada ao rei, etc. Mas, até muito pouco tempo atrás, era. E ainda estruturalmente, embora esses reis e rainhas não intervenham tanto, eles ainda podem intervir nessas igrejas, desses Estados. Então, essa vinculação foi justamente nessa linha. Olha, o Estado, para que seu poder se afirme sobre as pessoas, teve que uniformizar a Igreja. Então, a ideia, depois que vai vir com o Estado laico, com respeito à pluralidade religiosa, diversidade religiosa, é uma conquista que vem dos direitos humanos, é uma conquista dos direitos fundamentais, como hoje no Brasil, por exemplo. No Brasil, em 1824, eram permitidos só os cultos da Igreja Católica, mas nenhuma outra. As pessoas podiam ter outras religiões, mas elas não podiam manifestar publicamente outras religiões. Depois, com a República, é que começa, então, o Estado laico, e aí todas as igrejas podem manifestar seus cultos, etc. É a diversidade de consciência religiosa, onde todo mundo pode ter sua própria religião, sua própria fé, pode discernar essa fé em cultos públicos, etc., mas em cursos públicos, etc., eu lia ali e desconcentrei. Pois é, com curso público para pastor. Na Suécia, tinha até o ano 2000 sendo em conta esses pastores como cargo público. E o que é... Gente, assim, eu até acho guardar as devidas proporções, etc., é uma forma interessante, porque nesses estados também, na Alemanha também acontece isso. O sujeito para ser um pastor, como também um rabino, um padre, essas pessoas, os pastores, os rabinos, os padres, e de outras religiões, eu citei aqui três religiões monoteístas, mas também de todas as outras religiões, as pessoas, para assumirem a liderança religiosa, elas têm que estudar, têm que conhecer a história, têm que conhecer a teologia, têm que conhecer a filosofia, então, é muito tempo de estudo. É uma forma ali que eu acho interessante até de editar que, muitas vezes, algumas pessoas que não conhecem o suficiente ou que querem usar a religião como outra finalidade, que não seja a ideia de religação com Deus, e etc., mas, às vezes, você tem essas distorções que acontecem pelo mundo afora, para ganhar dinheiro, etc., é uma forma de evitar isso. Ah, não, se você quiser exercer, assim como toda e qualquer profissão, para exercer uma profissão, para exercer algo de responsabilidade, como é o fato de você liderar um culto religioso, a fé das pessoas, e isso exige uma formação adequada. Então, eu não acho de todo ruim, não, mas, enfim, é uma discussão longa que a gente pode ter. Por exemplo, eu sou cristão, católico, na igreja católica, meus pais estudam anos, 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 passam no seminário, muitos anos estudando teologia, lendo, vivendo as diferenças das várias teologias, das interpretações de diversos autores, é muito estudo, que está por trás do estudo da teologia, e a PUC tem um curso de teologia fantástico, um curso de ciências da religião, excelente, fantástico, o ISTA, que é o Instituto São Tomás de Aquino, também tem curso de filosofia e teologia, a FAG, dos jesuítas, também tem um curso de teologia e filosofia, então, isso requer muita responsabilidade e muito estudo. infelizmente, esses estados, a Alemanha, por exemplo, se vocês mudarem para hoje, lá para a Alemanha, para pagar o imposto, você pode escolher na declaração, falar que você pertence a qualquer religião específica e a uma igreja específica, e aí, então, você vai pagar uma taxa para o Estado, e o Estado é que vai repassar isso para a igreja, para evitar que haja abusos na cobrança do dinheiro, para enriquecimento de algumas pessoas, utilizando a fé das pessoas para explorar, a boa-fé das pessoas para explorar a espiritualidade das pessoas de uma forma negativa, ruim, enriquecendo as pessoas, esse é o objetivo da religião, então, são alguns mecanismos que os Estados escolheram, veja bem, na Alemanha, do ponto de vista dos direitos humanos, todas as religiões são permitidas, mas o Estado faz essa intermediação, falar, você não pode, é óbvio que o Estado, não é proibido, se você quiser dar o dinheiro diretamente para a igreja, pode, mas ele faz essa intermediação para ter algum tipo de controle, falar, olha, vamos evitar que você abuse da fé das pessoas para enriquecer, esse é o objetivo, você paga uma taxa, uma segurança que os cidadãos têm, e essa taxa é repassada para o Estado para aquela igreja que aquele cidadão frequenta, o que permite, então, que você tenha algum tipo de controle do Estado, e que isso vire abuso, como acontece em alguns lugares, em vários lugares do mundo, infelizmente. Bom, então, voltando aqui, esse Estado moderno vai uniformizando e ele vai dizer o seguinte, o bom somos nós, e aquele outro, o que é diferente do padrão, é ruim. Isso nós vamos chamar, então, da ideia da lógica binária de subalternidade. O que existe, nós vamos fazer o padrão, o outro, os outros, as outras pessoas são ruins. Olha, como é um mundo colonial moderno que é invadido pelo homem branco europeu, começa pela invasão da América, da África, da Ásia, da Oceania, qual vai ser o padrão do bom? O padrão do bom, do superior, do melhor, é o padrão do vencedor na guerra, que é naquele momento, que constrói o mundo contemporâneo até os dias de hoje, que marca a hegemonia do homem branco europeu, que vai invadir o mundo inteiro, invadem a América, invadem a Ásia, invadem a Oceania, invadem a África e impõe o seu padrão de Estado, de cultura, de filosofia, de religião para o mundo inteiro. Isso vai gerar muita violência no mundo inteiro. E aí, você vê uma perguntinha que é interessante, que ajuda a entender muito das violências contemporâneas. Por quê? Ou o quê? O que faz uma pessoa cometer tanta violência como esses invasores da América fizeram depois da África, Ásia, e que ainda fazem até hoje muitos impérios em relação a muita gente. O Frei Bartolomeu de Las Casas, o grande Frei Bartolomeu de Las Casas, ele foi bispo de Chiapas no sul do México e esteve aqui na América no século XVI. Tem muito tempo. Vocês encontram o livro dele em PDF, gratuitamente. Óbvio que direitos autorais nem existiam naquela época, já tinha também, já tem mais de 500 anos que ele escreveu. Então, mais lá, 500 anos, em torno de 500 anos que ele escreveu. O Frei Bartolomeu de Las Casas chegou aqui na América e ficou assustado com o tanto de violência. Como é que os soldados espanhóis faziam fila de pessoas para ver quem arrancava a cabeça do corpo num único golpe de espada? Eles faziam, eles ordenhavam as mulheres indígenas para que elas não pudessem alimentar suas crianças. As crianças recém-nascidas dos povos habitantes originários dessas terras aqui, elas eram entregues para alimentar os cães vivos. E quando ele vê tanta violência, tanta violência, aqui como a gente ainda vê, ainda hoje, pelo mundo afora, a gente vai se perguntar como é que uma pessoa, como é que um ser humano é capaz de fazer tanta violência com o outro? Por que eles fazem isso? Por que eles matam pessoas para se divertir, se supram? Por que tanta violência? Por que tanto ódio? A gente viu ontem, e a gente não quer me indignar, me assustar, aquela ódio de pessoas contra uma criança de 10 anos de idade, dentro de um aborto legal, que é permitido, não é uma legislação. Eu, como católico, eu sou moralmente contra o aborto. Agora já tem determinadas circunstâncias, que é permitido no mundo inteiro, que é permitido aqui no Brasil. Ela tinha 10 anos de idade, essa menina ia morrer, ela foi estuprada pelo tio. E as pessoas, em vez de ficarem com raiva do tio, ficaram com raiva da criança. Isso é de uma barbaridade, de uma atrocidade medieval, medieval, de uma violência medieval. Mas isso explica, pelo momento que a gente está vivendo, e pela lógica moderna, que cria, que inclusive, cria esse fanatismo, essa incontenção, que é retrato da falta de estudo, etc. O Lacan, ele fala de três paixões humanas. Seria o amor, o ódio e a ignorância. E a gente vive hoje um momento no mundo contemporâneo, onde os movimentos fascistas, intolerantes, racistas, homofóbicos, violentos, fanáticos, vão crescendo pelo mundo afora. A gente tem tido manifestações na Alemanha, tem tido manifestações na Polônia, nos Estados Unidos, as manifestações são contra um governo fanático, vamos dizer assim, do Trump. Mas, e o povo norte-americano acordando contra esse governo. Mas, na Europa, você tem muitas manifestações a favor de pessoas intolerantes, homofóbicas racistas, autoritárias, fascistas, fanáticas, etc. É um momento, é um momento preocupante. O momento que precedeu, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial foi um momento semelhante. Mas, hoje, infelizmente, a gente tem, felizmente, também complicado, muitos meios de informação, para a gente fotografar tudo, mostrar o que está acontecendo, denunciar, resistir. Então, isso vai sendo combatido com muita resistência, mas tem muita gente que, infelizmente, se deixa envolver por essas paixões negativas que geram a violência. Então, é o ódio e a violência. O que seria? O que lá que a gente fala dessas paixões? O amor, que é fundamental, e a base, a essência do cristianismo, que é amar, ser cristão não é amar, ser cristão não é odiar, ser cristão não é ser intolerante, ser cristão não é xingar, bateria, erguida, não tem nada a ver com cristianismo, cristianismo tem a ver com amar. E quando a gente ama, a gente fica com o coração calmo, a gente não agride, a gente não xinga, a gente não, enfim. Então, essa é a essência. E o Lacan fala dessas paixões negativas. O ódio, que não deixa a gente enxergar nada, quando a gente está mergulhado no ódio, é só violência, agressividade, xingamento, violência física, etc., e a ignorância, que é uma paixão, em que sentido? A ignorância, ela é confortável. Conhecer, conhecer é maravilhoso. A gente conhecer, ser capaz de olhar para as coisas, entender o que está acontecendo, o que está por trás dos movimentos, em geral. Conhecer é muito bonito. Mas conhecer existe sacrifício. E conhecer mexe com as nossas certezas. de alguma maneira, nos coloca em risco, o conhecimento nos coloca em risco, para que a gente comece a pensar, a criticar as coisas, não criticar vazio, mas a entender os processos, isso que a gente fala de educação crítica, de ensino crítico, a entender os processos, o que está acontecendo. Muitas vezes, aquelas certezas que foram colocadas para dentro da gente, quando a gente era criancinha, etc., elas começam a ser abaladas, a gente começa a rever as coisas, a gente vai abrindo os horizontes. Isso, ao mesmo tempo que é lindo, exige coragem, dá medo. Você imagina, eu estava falando do momento que a gente viveu no final do século passado, início desse século, de grandes revelações, de grandes descobertas. A física quântica, que já tem 100 anos, de repente a gente descobriu que aqueles basiquinhos das nossas certezas, por exemplo, dois corpos não ocupam o mesmo lugar ao mesmo tempo, que isso na física quântica não é válido. A gente descobriu que existem bilhões de estrelas e planetas na nossa galáxia, e que além da nossa galáxia existem bilhões de galáxias, e que além do nosso universo existem universos paralelos. A gente vai conhecendo, viajando e vendo nossa, como que grande, gigantesca a criação de Deus, ela nos resume ao sistema solar, nem a Terra é plana. Então, aí, como é grande, gigante, complexa a criação de Deus, mas muita gente se assusta com isso. E aí, você tem, como algo que é historicamente explicável, essa tentativa de algumas pessoas que lerem voltar ao passado, que lerem fechar os olhos. Essa paixão, a ignorância como paixão. Ah, o meu mundo era muito mais simples quando não existia essa coisa toda complicada. O meu mundo era muito mais simples quando não existiam tantas pessoas diferentes, tantas formas, cabelos, desejos, religiões diferentes, etc. Tudo era mais simples. E aí você fecha e quer voltar ao passado. E o pior é que tem pessoas que usam desse retorno ao passado para se manter no poder, para explorar a gente, para enganar a gente, para exercer o seu poder. Elas sabem que são pessoas que reforçam as mentiras e coisas que são assustadoras, como esse negócio aí de que, entre outras coisas, a gente está terminando o nosso casismo em síndrome, um bocado, um bocado, um bocado, um bocado, que era incontrociência, um bocado, um bocado, um bocado real, etc. Então, esses elementos, que a lógica binária sobre a sua intenção me explica muito a sua intenção, essa é a sua intenção. esses soldados que eu estou a chegar a ver se espargatizar aqui, eles não eram, simplesmente, maus. A gente fala sobre opção, a maldade, a maldade, e a maldade, a ignorância, e na... aqui no final está bom, gente. Talvez, às vezes, dá umas interferências, mas eu vou falar mais lento, então. Bom, melhorou, gente? Ou está... Ainda está... Bom, eu vou falar mais lento, mas na gravação fica inteiro, depois também vocês podem dar, e tem essa matéria já em vídeos, não deixem de assistir os vídeos, para a gente ter uma formação adequada, e vocês trazerem as dúvidas das próximas aulas, eu vou dar mais tempo para as dúvidas de vocês. Eu estou só fechando essa parte inicial, e é por esse motivo que eu ainda estou usando o Canvas. A partir da semana que vem, nós vamos usar o Teams, amanhã ainda usarei o Canvas, por causa da gravação, e deixar isso gravado no YouTube. É por esse motivo, tá bom? Por favor, avise os colegas, etc. Então, nós estamos falando, esse segundo fundamento explica muito isso, e a gente vai falar, olha, mas será que um soldado, uma pessoa que mata essa pessoa, como até hoje se mata os indígenas, uma pessoa que tortura uma outra pessoa, como até hoje se tortura no Brasil e pelo mundo afora, e muito, mas a pessoa é simplesmente má? Olha, sem dúvida ali é uma expressão da maldade, isso tem a ver com o mal, e a gente tem que falar sobre o mal, e podemos e devemos falar sobre o mal, inclusive numa perspectiva teológica, numa perspectiva filosófica, numa perspectiva psicológica, psicanalítica, numa perspectiva histórica, e vai ter, depois vou mandar para vocês, há pouco estão organizando um evento que é da área da filosofia e da teologia, eu vou fazer uma palestra nesse evento, falando sobre o mal entre nós, sobre o ódio entre nós, e o ódio é o mal, o ódio vem da ignorância, santo Agostinho falava o que? O mal, o mal é a ausência, a ausência, o mal é o vazio, o vazio, algumas pessoas utilizam a expressão o oco, o oco, o mal, o capeta, o mal é o vazio, é a ausência de bondade, a ausência de empatia, a ausência de amor, a ausência de solidariedade, a ausência de conhecimento, a ausência de inteligência, é o vazio, não tem nada a ver com nada, o nada é o inexistente, o mal existe, existe no vazio, e como que esse mal penetra no vazio das pessoas, geradas muitas vezes pelo poder, pelo poder do Estado, pelo poder econômico, etc., que usa, que cria esse vazio, que joga essas pessoas, mergulha essas pessoas no ódio. Então, isso é algo que a gente precisa muito conversar a respeito nos dias de hoje, o mal, o ódio entre nós, e como que a gente vai combater esse ódio? Só existe um jeito, e que é o que os direitos humanos pregam também, o amor, a única maneira de vencer o ódio é com o amor, com a tolerância, empatia, solidariedade, só o amor vence o ódio. A gente vive hoje no mundo uma guerra de afetos, os afetos negativos, o ódio e a ignorância, as paixões negativas, o ódio e a ignorância, hoje vão tentando se expandir pelo mundo da forma. E o que se coloca contra isso é o amor. Então, quantas vezes chegarem para vocês alguma pessoa xingando, esbravejando, ah, querendo bater, você quer, ah, só tem um jeito de ajudar essa pessoa. E não é respondendo raiva com raiva, ódio com ódio, violência com violência, de jeito nenhum. É com amor, muito amor, muita paciência. Tem que ter muita paciência. Mas essas pessoas estão precisando de acolhimento, estão precisando de coro, de convenção para tirar esse vazio de dentro delas, para tirar esse mal de dentro delas, para tirar esse ódio de dentro delas. E a, então, essas pessoas, voltando lá aos soldados portugueses, espanhóis, ingleses, chegaram aqui, será que eles são simplesmente maus? Não é isso. Foi construída para essas pessoas uma justificativa na cabeça delas. E essa justificativa, de certa maneira, existe até os dias de hoje, que é a lógica binária de subalternidade. Ou seja, a simplificação do mundo numa lógica binária, onde você tem uma pessoa boa e uma pessoa má, é lógico, não é assim, óbvio, não é assim. Onde você tem algo, o que é bom é o de quem está no poder, é quem tem o poder para falar. Então, quem é o bom? Quem é o racional? É o homem branco europeu. Quem é o outro subalterno? Que parece homem, mas não é. Que parece ser humano, mas não é. Que não tem racionalidade. São todos os outros não brancos e não homens. Isso está em Descartes, gente. O grande filósofo, René Descartes, Descartes, escreveu em português, o grande filósofo, Descartes, ele vai construir uma ideia que vai ajudar a fundamentar a escravidão, a violência e todas as violências modernas até os dias de hoje. Que é essa violência contra o outro, contra o outro diferente. O que Descartes vai falar? Olha, existem corpos racionais, existem corpos com razão e existem corpos sem razão. Existem corpos sem alma. A alma é a razão. Existem, então, corpos com alma, corpos racionais, e existem corpos sem alma, corpos sem a razão. Esses corpos sem razão seriam iguais a corpos de animais. Hoje em dia, a gente vai respeitar os animais como sujeitos de direitos. Nós vamos chegar lá à frente mais adiante. Mas, então, seriam como animais. Você pode matar, pode destruir, pode escravizar, porque, afinal de contas, são corpos sem alma, são corpos sem razão. Quais são os corpos com alma? Por acaso, óbvio, os corpos com alma são aqueles corpos dos homens brancos, europeus. E os corpos sem alma? Todos aqueles que não são homens e que não são brancos. Então, as mulheres, lembrando que as mulheres já vão ter direitos iguais no Brasil, na Constituição, em 5 de outubro de 1988, durante toda a era moderna, a era moderna, ela é masculina, ela é machista, ela é racista. Então, ela é homofóbica. Durante toda a era moderna, você tem exclusão da mulher. A mulher só vai conquistar depois de muita luta, graças aos movimentos feministas, e aí é interessante, mas isso também faz parte da desinformação que hoje o poder gera para as pessoas. As pessoas estão sendo vítimas da desinformação. Aí você encontra mulheres que são contra o feminismo. Agora, você tem várias correntes feministas, várias autoridades feministas, várias filósofas, etc. Mas, essencialmente, o que é que o presidente fez? A luta das mulheres por ter direitos por ser respeitadas, por não serem consideradas só alternas, nos lindos dos homens, que as leis feitas na era moderna toda eram a vez que excluíam as mulheres, que não deixavam a mulher ser dona do seu próprio corpo, da sua própria vida, que não deixavam as mulheres praticar a vida civil. No Brasil, embora a Constituição de outubro de 1988 tenha trazido direitos iguais entre homens e mulheres, o Código Civil Brasileiro até 2002 ainda vigiu e muitos juízes, ainda com uma formação machista, aplicavam o Código Civil mesmo contra a Constituição, lembrando que nada pode contrariar a Constituição, mas aplicavam, e estabelecia hoje, por exemplo, a mulher não poderia praticar diversos atos da vida civil sem autorização do marido. Até o século XV, no século XXI, no Brasil, isso acabou em 2002, em 2003, entra em vigor o atual Código Civil no Brasil. Então, essa modernidade, ela é uma modernidade branca e masculina, e que explica, a gente está na modernidade, é só a gente olhar e volta. O que eu estou falando aqui, não tem nenhuma novidade. Por exemplo, em Belo Horizonte, até recentemente, antes da pandemia, etc., e tinha, e ainda vivemos isso no Brasil, um genocídio da população negra, de jovens negros. Belo Horizonte chegou a ter, na região metropolitana, registrado, o número de reais são superiores a isso, mas chegou a ter registrado cerca de 100 homicídios por mês. E quem é que morre em Belo Horizonte? São sempre jovens, negros e pobres. Vocês imaginam só se, de repente, em um mês, acontecesse 100 homicídios de jovens brancos e ricos. O que vocês acham que ia acontecer? os jornais do Brasil, do mundo inteiro. Entretanto, isso acontecia, e depois de acabar essa pandemia, tomara que eu não volte a acreditar a acontecer, mas vai acontecer porque as pessoas não mudaram por causa da pandemia, está aí o racismo, está aí a violência, do mesmo jeito. 100 jovens, 100, 1, 0, 0, 100, mais de 100 jovens negros mortos por mês. Isso é moderno. Por quê? Porque esse mundo moderno foi construído pelos homens brancos para os homens negros. E com muita luta, depois de muito tempo, é que essas pessoas começaram, então, a conseguir direitos. Daí, então, vou trazer agora um outro conceito para vocês. Esse período de colonialismo, ele vai permanecer nesses 500 anos. A gente já vive no sistema mundo colonial moderno. Só que a gente vai fazer uma diferença entre descolonização e decolonialidade. Colonização e colonialidade. O que é isso? Olha, a colonização começa com a invasão dos territórios. A colonialidade, a invasão dos corpos. O que significa isso? A colonização começa com a chegada dos soldados espanhóis, ingleses, franceses, que vão invadindo a América, invadindo a África, invadindo a Ásia, a Oceania, e aí construindo impérios, impérios britânicos, de volta ao mundo, matando o mundo inteiro, explorando os recursos naturais, levando toda a riqueza para a Europa, trazendo, então, qualquer Europa, depois, sucessores da Europa, Estados Unidos, Junto com a Europa, a OTAN está aí, Estados Unidos, Canadá e União Europeia, principalmente a Europa Ocidental, mas alguns países da Europa Oriental agora também, como Polônia, República Tcheca, a Hungria, etc., fazem parte hoje da OTAN também. Esses são, então, os herdeiros dos colonizadores, desses que invadiram o mundo, extraíram riquezas do mundo inteiro para levar para o mundo deles. Criaram, então, uma economia forte a partir da força militar. Então, a primeira instituição moderno são os exércitos nacionais que permitiram que esses estados invadissem o mundo inteiro e tirassem riqueza do mundo inteiro para levar para lá. Até hoje, continuam levando nossas riquezas para lá, nossos minérios, ouro, daqui do Brasil e do mundo inteiro. O sistema mundial está aí, armadinho, ele não acabou, não. Só que chegou um determinado momento que as tropas coloniais saíram, elas foram expulsas das guerras coloniais. Então, aí você tem, por exemplo, no século XVIII, a Revolução Americana, que apresentou a vitória dos norte-americanos sobre os ingleses, e os Estados Unidos rapidamente já se constituem enquanto um império novo, então ele assume essa função também do colonizador naquele momento, pois que os outros estados que vieram depois não fizeram, mas viraram vítimas do novo processo de colonização do novo império norte-americano, que é, que se tornou o maior império, assim como foi o gigantesco império inglês no século XIX até a Segunda Guerra Mundial, o império francês no século XIX até a Segunda Guerra Mundial, o império português e o espanhol no século XVI, XVII, e assim por diante. Holanda, que teve também Bélgica, e assim por diante. Bom, esses estados coloniais então invadem e extraem os recursos do mundo para isso. E aí, então, chega um momento onde muitos dos descendentes desses colonizadores, o que nós vamos chamar, a expressão que se utiliza é a elite crioula. O que significa elite crioula? Crioula é, a expressão significa aquele branco nascido na colônia descendentes dos brancos europeus. Essa elite crioula, que era o nosso irmão Bolívar, que vai criar a Recúpera da Grã-Colômbia, um, o que é que chama? O Ríguez, que foi libertador do Chile, o Artigas, que foi libertador do Urubai, enfim, outros, esses que eram filhos dos colonizadores, netos, bisnetos, paparanetos, que vieram para cá, que ficaram donos de fazendas, de riqueza, etc., e que aí, então, não querem mais o rei dos Estados europeus se metendo nos negócios deles aqui. Então, eles fazem esse processo de independência, lideram esse processo de independência. Só que o que acontece? Saem as tropas coloniais, então, em caso, a dependência do Brasil, que foi a titra, o filho do imperador, do rei de Portugal, assume o Império do Brasil para a família do rei de Portugal, que volta para Portugal, e depois Dom Pedro I vai para Portugal e lá vira Dom Pedro IV e deixa o filho pequenininho, que depois vai virar imperador do Brasil. Então, aqui, foi um acordo de família, mas em outros estados, na Argentina, Uruguai, Chile, Colômbia, a República da Grande Colômbia, que era Colômbia, Equador, Venezuela, Panamá, que se formaram primeiro um grande estado, depois se parcelaram, criando esses quatro estados soberanos, Bolívia, etc., Uruguai, Argentina, esses estados tiveram guerras de independência violentas, onde a Selide crioula, muitas vezes, ao lado de afrodescendentes trazidos, sequestrados, a força para serem escravizados aqui, muitas vezes, até o lado de indígenas, que foram também destruídos pelos invasores europeus, perseguidos, assassinados, torturados pelos invasores europeus, esse povo consegue independência. Só que acontece a independência, com a expulsão das tropas coloniais, primeiro isso nas Américas, a primeira foi, aqui foi, Estados Unidos e Haiti, a Revolução Haitiana, que é inspirada na Revolução Francesa, que precisa ser estudada, belíssima, no século XVIII, a independência do Haiti, depois no século XX, Brasil, Uruguai, Argentina, Chile, etc., no século XIX, aliás, no século XIX, no século XX ainda continuam alguns processos de independência na América, e começam os processos de independência da Ásia, da Oceania e da África. Então, você tem ali, por exemplo, o Vietnã, termina a Segunda Guerra Mundial, os Vietnã-Vitras entram, lutam contra os franceses, os franceses que tinham vivido a guerra, invadidos pelos alemães, oprimiam os vietnamitas do Vietnã e eram oprimidos pelos alemães no território deles. Eles continuam essa guerra, mas aí a França estava delilitada, e certos Estados Unidos sucede a França na colonização do Vietnã e até perderem a Guerra do Vietnã no século, no século, no finalzinho da década de 1960 e início da década de 1970 com o governo Nixon, em 1971. Depois vocês conferem essa data aí, mas onde os Estados Unidos retira e é expulso pelos independentistas, a própria independência do Vietnã. E outras guerras que foram representando, nas guerras na África, por exemplo, as guerras nas coisas a colonização portuguesa em Anangola, na Grã-Pissau, Cabo Reino, no Sambique, que foram para a sociedade de independência na década de 1960 e 1970. Mas só para a colonia que saem, ou seja, tem problemas de descolonização. E, entretanto, os governos que anunciaram são estabelecidos, no caso da América, cada região vai ter uma história de gente. no caso da América, vão ser os governos dos crioulos, ou seja, dos brancos, filhos dos europeus que assumem o poder e vão continuar estabelecendo. O Brasil independente continua com a escravidão, vão continuar humilhando, vão continuar perseguindo, vão continuar matando os afrodescendentes, os indígenas, vão disseminar as mulheres da mesma forma que nós vivemos. o que significa que, então, embora as tropas coloniais tenham ido embora, há uma colonialidade do poder, ou seja, as estruturas de poder que permanecem agora, não mais colônias, mas em estados independentes, essa estrutura de poder ainda é aquela estrutura de poder inventada e construída pelo colonizador europeu. Isso nós chamamos de colonialidade do poder. Mesmo no caso das independências africanas, então, a expulsão das tropas europeias, dos brancos e essa independência, então, das civilizações fortíssimas e avançadíssimas que já existiam na África, assim como aqui na América, na Ásia, etc., esses independentistas que assumem o poder, eles mantêm a estrutura de poder colonial, mantêm a estrutura de Estado, o uniformizador, mantêm, muitas vezes, o idioma oficial do colonizador, no Sambique, Angola, hoje, Angola, tem vários idiomas oficiais, mas o português ainda é falado nas escolas, universidades, ainda não, é principalmente o idioma falado nas escolas, universidades, etc., então, você mantém o idioma do colonizador, muitas vezes, mantém o nome, o sobrenome que o colonizador impôs ao colonizar, pelo grau de violência, você mata a história das pessoas, você mata, você acaba com o nome e o sobrenome das pessoas, essa estrutura de poder permanece, isso nós chamamos de colonialidade do poder, ou seja, a forma como os europeus, colonizadores, invasores, criaram de Estado e de direito é mantida pelos colonizados que foram colonizados quando se transformam em Estados independentes e ainda mantém essa estrutura de opressão. E não só isso, você tem também a colonialidade do saber, ou seja, a filosofia, as ciências que foram respeitadas não são as ciências e as filosofias que ali já existiam, mas a filosofia, a ciência são os valores e até hoje as pessoas vão estudar nas antigas mesmas e são fechadas a isso até hoje. eu fui estudar nos colonizadores, quando eu fiz meu mestrado, doutorado, na minha bolsa de doutorado, eu morrei em Portugal, Espanha, Itália, Inglaterra, na França, fui à Bélgica, Holanda para pesquisar, fui estudar de acordo com os livros e a cultura dos colonizadores. e depois que eu voltei, é que eu tive contato com as teorias decoloniais e comecei a perceber toda essa estratégia de dominação, onde, olha só, todo o nosso saber, nosso idioma, toda a nossa cultura, nossa economia, tudo subordinado a eles. E é importante que a gente cresça, que a gente deixe esse subordinado, não só mais aos exércitos coloniais que já foram embora há muito tempo, mas a essa colonialidade do poder, da estrutura de poder que eles deixam aqui, do saber, então até hoje a gente estuda principalmente livros que vêm dos Estados Unidos e da Europa, autores norte-americanos e europeus, da filosofia europeia, da ciência europeia e assim por diante, escrevam uma forma de subalternização da gente, da gente não gostar da gente mesmo e a gente chega ao terceiro elemento que a gente chama de colonialidade do ser. O que é a colonialidade do ser? A colonialidade do ser é algo que vai, portanto, devido à primeira profissão de colonização que ficava aqui com a cena dos 500 anos, depois depois deixava o seu idioma, os seus línguos, a sua cultura, os seus saberes, os seus saberes, a estrutura de poderes, isso aí é dentro de nós, dentro de nós, dentro de nós. Isso é muito fácil de perceber, perto da gente, mas o que não trazia muito forte. Embaixo disso, tem uma minoria hoje, mas é uma minoria que agride, uma minoria com muita colonialidade do ser, coisa que já deixou de existir, por exemplo, em outros, ou enfraqueceu muito em outros países pelo mundo afora, que ainda é muito forte. Essa coisa, se a gente pensar, a gente achar que tudo que vem de fora, da Europa, dos Estados Unidos, é melhor. Aquela coisa assim, até lá nos Estados Unidos, é tudo lindo, até lá nos Estados Unidos, até lá nos Estados Unidos, até lá nos Estados Unidos. Quando chega o norte-americano aqui, a gente só falta ajoelhar, e acha que tudo que vem de lá é melhor, isso não é verdade, mas isso é uma forma de manter a nossa subalternização. Talvez o Brasil hoje seja o único país do mundo onde as pessoas se dizem nacionalistas e andam com roupas e bandeiras dos Estados Unidos, ou só se forem nacionalistas dos Estados Unidos. Isso é um grande lugar do mundo. Isso é a colonialidade do ser. Como que esse sentimento subalterno de ser inferior ao colonizador está dentro da nossa cabeça, e está tão dentro da nossa cabeça que faz com que a gente se coloque em um lugar de subalternização. Então, isso ajuda a entender, é óbvio, gente, que não é só isso, é todo um processo complexo, histórico, mas ajuda um pouco a gente a entender por quê, por exemplo, na década de 1960, o Brasil tinha uma economia que era mais que o dobro complexo de Vilarata, juramente, era mais que o dobro da economia chinesa. O que aconteceu de lá até aqui, em 60 anos, pouco tempo, que a China passou a ter uma economia sete vezes maior do que a economia brasileira, disparou, virou a maior potência econômica do mundo, e não se falou para o Brasil, para os Estados Unidos, como vai ganhar distância, porque a economia chinesa ainda cresce, com toda essa crise, cresce o dobro da economia norte-americana, e a gente não tem ainda a medição atual que a economia norte-americana despencou barbaramente, com mais de 45 milhões de desempregados, e a economia inglesa também despencou barbaramente, e a China já recuperou. Então, a previsão é que a China cresça a metade do que ele ia crescer, ele ia crescer a 60%, talvez cresça a 3%, enquanto o BAC nas outras economias, mas esses dados ainda são especulações, tá, gente? Especulações. Mas, assim, a gente pegar os dados que vêm até o ano passado, a China chega aos Estados Unidos e interpassa esse aumento que cresceu, e dá ao menos o dobro da economia norte-americana. Você pega a economia gigantesca, como a economia norte-americana e chinesa, você falar, crescer 6% e crescer a 3% de tanto, é gigantesca. E aí, vem essa pergunta, o que aconteceu com a China? A China foi e o Brasil não foi. O que aconteceu? Nós somos piores? Não, é óbvio que nós não somos piores. Somos um povo inteligente, extremamente criativo, nós não somos disciplinados como os chineses, nós temos a criatividade ao nosso favor. Mas o que aconteceu? A China foi invadida por todo mundo, mas a China não foi colonizada. Ou seja, esse sentimento de subalternização não existe entre os chineses. Existe entre muitos povos colonizados. Existe, infelizmente, a minoria entre nós, mas existe uma minoria que é minoria, pequena, mas que incomoda, que faz uma diferença negativa de pessoas que se sentem menos. Então, é verdade, a gente trilhar o nosso próprio caminho de desenvolvimento, de construção nacional, brasileiro, a gente fica, a gente escolhe em chegar a ficar bórdia dos Estados Unidos. A gente escolhe em ser subalterno dos Estados Unidos. A gente escolhe em bater continência dos Estados Unidos. É óbvio que nunca vamos ser impérios assim. Mas isso é uma minoria, isso também vai passar, e nós vamos encontrar o nosso caminho próprio, de gostar de nós mesmos, de gostar de quem nós somos, da nossa história, da nossa música, do nosso povo, porque não tem como você ser patriota se você não gosta de você mesmo. Não tem como você ser patriota se você não gosta de você mesmo. O país é uma bandeira, a bandeira é só um símbolo, o país é um hino, o hino é só um símbolo, o país são as pessoas. Se a gente não gostar do cheiro de mim, não há país. Então, essa ideia da colonialidade. Olha, qual é a relação, então, a diferença entre descolonização e decolonialidade, a gente já sabe. Mas qual é a relação entre direitos humanos e decolonialidade? A ideia é de que, para a gente conquistar os nossos direitos, para a gente conquistar os direitos do nosso povo, para a gente construir uma nação forte, e que tenha, e a primeira coisa que tem que ter, seria a nossa população ter acesso a esses direitos, que são direitos de dignidade. É todo brasileiro poder comer, morar, estudar, ter saúde. É todo brasileiro ter dignidade. É a gente começar a gostar do nosso próprio povo, de quem nós somos. E esse sentimento de subalternidade, ele, na verdade, faz com que a gente reproduza internamente, ou seja, a gente se rebaixa perante o estrangeiro, o colonizador, o império, mas nós que nos rebaixamos, diante do império, reproduzimos essa lógica de rebaixamento dentro da nossa sociedade. Então, a gente rebaixa o que a gente acha que está embaixo da gente, e aí vai rebaixando, rebaixando, rebaixando o que está embaixo da gente. Isso é de uma crueldade muito grande, e isso ajuda a explicar por que tanta relação de direitos humanos, tanta gente não gosta de direitos humanos. O que as pessoas acham? O direito não é coisa de bandida, direitos humanos, é desconhecimento, ignorância, mas é justamente o não gostar de nós mesmos. Nós achamos que nós, o povo brasileiro, não merecemos comer, morar, estudar, ter dignidade, termos altiveza, termos dignidade. E aí, então, a gente acha, ah, o povo está acostumado, deixa o povo sofrendo, deixa o povo sofrendo, a vagabunda, também brasileiro, ah, mas eu só podia ser brasileiro, só podia ser brasileiro. essa coisa, que é um vexame, é uma vergonha, a gente faz isso aos olhos do mundo, mas, como eu disse, é uma parcela pequena. Então, a gente pode, a partir desses, pode começar a pensar sobre essa relação entre direitos humanos e decolonialidade, entre a diferença entre descolonização e decolonialidade. e aí a gente chega, então, em algo também, nós vamos, como nós já discutimos também hoje, é muito a relação entre esses fundamentos modernos, de uniformização, de lógica binária e de subalternidade, com os direitos humanos na modernidade. Então, nós falamos disso tudo hoje, você está no questionário, vocês podem rever isso aqui para ver no questionário, e, enfim, isso é para a gente pensar. Como eu disse, gente, é muito importante que a gente estude, que a gente tenha paixão pelo estudo, ter a coragem para conhecer as coisas e não medo, a gente não pode sucumbir à paixão pela ignorância e a ignorância gera o ódio. A gente tem que ter amor e tem que ter coragem. Para amar, exige coragem. Para estudar, também exige a gente tem coragem, porque exige que a gente desafie, que a gente duvide, duvide das nossas certezas e das certezas que o poder, de alguma maneira, passou para nós para que a gente subalternize ao poder. Então, fica aí esse conselho de coração para vocês. Por favor, hoje, eu deixei a presença em sala, em sala, não sei aqui, muito baixa, digam para os colegas, principalmente aí os representantes, representantes de turma, que a aula amanhã ainda será pelo Canvas, será a última aula pelo Canvas, na próxima semana já será pelo Teams, eu mandei mensagem para todo mundo antes da aula, mandei duas mensagens, mandei mensagem pelo e-mail, mandei mensagem pelo WhatsApp, mandei mensagem para todo mundo, amanhã também, estou avisando de novo, vou mandar de novo mensagem pelo WhatsApp, por e-mail, para todo mundo, essa última aula nós pelo Canvas, por motivos de gravação para deixar disponível para vocês o tempo que vocês quiserem, no YouTube também, é por esse motivo, é um mecanismo oficial da PUC também, do Canvas, e a partir da semana que vem, pela própria orientação do Canvas, a gente já entra, os outros professores já entraram, mantive, por esse motivo, semana que vem nós começamos pelo Teams, amanhã ainda será pelo Canvas, e o Teams também está dentro do Canvas, então vocês vão entrar no Teams pelo Canvas, só que em vez de entrar pela conferência do Canvas, vocês vão clicar lá no Teams, na próxima semana, beleza? Bom, avisei, repeti, gravei, está tudo gravado, todos os e-mails enviados, tudo avisado, vejam de novo, esses vídeos, para que vocês, principalmente quem chegou depois, possam recuperar as aulas perdidas. Bom, gente, alguma observação, alguma questão? Tchau.